Gente, Matheus aqui, né? Eu tô aqui com Ruth, porque ela vai contar a situação que aconteceu, uma situação muito constrangedora, muito difícil de lidar, né? Porque é muito complicada mesmo, mas é isso, ela vai falar um pouco aqui pra deixar mais claro e assim a gente vai seguir o vídeo. E aí, Ruth? Boa noite, pessoal. Vocês viram o vídeo que foi postado hoje, pedindo uma ajuda para os meus estudos, porque eu precisava de um computador. Realmente, eu sempre fui uma menina sempre esforçada, dedicada nos estudos. Meus professores, todos me conhecem, sabem a aluna que eu sou, dedicada. Sempre me esforcei para tirar uma boa nota no Enem, para ser uma grande profissional em qualquer área que eu seja. Às vezes, a gente se perde confiando em muitas pessoas. Como eu nunca tive computador, essas coisas, eu confiei em uma pessoa para fazer a minha inscrição no SISU, em tudo. Confiava, entreguei, agradecia profundamente a essa pessoa, achando que ela estava fazendo algo bom para mim, mas não. Ele simplesmente mentiu descaradamente, machucou meus sentimentos, magoou meus sonhos. Simplesmente me colocou em uma situação constrangedora. Eu estou me sentindo humilhada. Porque, na verdade, a pessoa que fez a inscrição de Ruth no SISU foi um amigo, que se disse amigo, né? Para mim, isso não é amigo. Se disse amigo dela, fez a inscrição. Ele fez... Ele, na verdade, alimentiu do pé à cabeça. Ele colocou tudo que não fazia parte dela. O que aconteceu com Ruth, eu sou o João, sou amigo dela. Conheço Ruth, sei da índole dela. Sei que nunca foi a intenção de Ruth fazer nada do que ocorreu. E o que aconteceu foi que esse pseudo-amigo dela, né? Cometeu um crime com ela. Porque, além do constrangimento dele ter mandado esse print para ela sem sentido, ele entrou no SISU dela e colocou a nota dela em cursos que não são de interesse dela. E, além dos cursos não serem de interesse dela, ele colocou as notas dela em cotas que ela não tem acesso. Não tem como comprovar as informações das cotas e não vai ter como ingressar na faculdade. Então, por fim, além de todo o constrangimento moral que ela está tendo e tudo que está acontecendo com o Ruth, ela não vai poder ingressar na faculdade, porque esse tal amigo dela queimou as duas chances que ela tinha de colocar a nota e colocou em cursos que ela não tem acesso, não tem como acessar. Agora, quanto às doações, a gente já está organizando a devolução integral do dinheiro. Então, todos os comprovantes de dinheiro que tem através de transferência, as transferências vão ser retornadas. Isso. Eu vou colocar o contato, que vocês vão entrar em contato no WhatsApp, mandando o comprovantes de valor exato que foi transferido, que foi pago. Instantaneamente o dinheiro vai ser devolvido. E Ruth também já está em contato com alguns advogados, amigos nossos, e a gente vai ingressar. A gente não. O Ruth e a família dela vão ingressar com ação contra esse amigo. Acabando aqui, a gente já vai ver com o Ruth para abrir um boletim de ocorrência, porque isso que esse cara fez é desumano. Além de todo o constrangimento que ela passou, tem o risco para Matheus, o risco financeiro, porque as contribuições foram na conta dele, e tem o risco moral para a Ruth. Tem cabimento a pessoa expor a outra, criar tanta expectativa, cumprir as expectativas dela e, por fim, ver que é tudo mentira? Então, é absurdo. É, pessoal, e é, para não ficar tão longo o vídeo, mas é basicamente tudo isso e a gente vai tentar fazer o estumo do valor para cada pessoa que fez a doação no intuito de ajudar, de ajudar a nossa amiga Ruth. E eu também queria dizer que eu peço encarecidamente desculpa, desculpa-me, do fundo do coração, porque de alguma forma você também foi enganado também. Assim como eu fui, vocês também foram enganados. E eu peço muito desculpa, muita desculpa mesmo. Eu sei que vocês não vão querer me perdoar, mas eu espero que vocês compreendam toda a situação. E é isso. Vai ser tudo resolvido. E valorizo verdadeiramente os amigos que vocês têm. Não confiem em qualquer pessoa.